O Detran Goiás lança o Maio Amarelo. É aquela campanha que conscientiza a população, tenta reduzir os acidentes de trânsito. Mais de 130 mil pessoas morreram no trânsito nos últimos três anos. Já que a Eline Mendonça é um número assustador, só esse ano já foram muitas mortes, muitos acidentes e a gente quer mudar essa realidade, né? Exatamente. Bom dia para quem chegou agora, quem não estava acompanhando o início do jornal, a gente estava mostrando uma vítima fatal lá no setor Bueno, né? Ali nos cruzamentos da Avenida D, T49, Castelo Branco. E essa é a realidade, infelizmente. E esse ano a campanha do Maio Amarelo, que será lançada, a campanha será lançada logo mais às nove da manhã hoje, traz um tema bem peculiar. O tema é a paz no trânsito começa por você trabalhando aí a temática. Não transforme o trânsito numa guerra. Por que guerra? A gente acompanha a guerra do Hamas, a guerra da Ucrânia e se você for analisar os números, só para vocês terem uma ideia, em Goiás, 139 mil pessoas ficaram sequeladas em algum tipo de acidente no trânsito. É uma realidade que pesa o número de mortes, então só o ano passado passou de 2 mil mortes. Então são números altíssimos e a campanha vai trabalhar isso na cabeça do cidadão. Ao nosso lado está o delegado Waldir, que é o presidente do Detran, e segundo ele, a campanha esse ano vai ser chocante. A gente viu aí, né, aqueles carros batidos com tinta vermelha, que chamou muita atenção, e o senhor vai continuar nessa temática para abrir a mente do povo. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Manuela, a todos que nos assistem. Na verdade, o Detran quer tocar o coração das pessoas. São campanhas que são realizadas em outros países há muito tempo, mostrando o dia a dia. Se você imaginar que nós temos 139 mil pessoas sequeladas, um braço amputado, sem uma perna, paraplégico, teto aplégico, nós temos que ficar lembrando as pessoas todo dia isso. Um segundo num aparelho de celular, um minuto numa ultrapassagem perigosa, numa faixa, num sinal vermelho, vai tirar a sua vida. E daí, quem que vai cuidar dos seus filhos? Quem que vai cuidar da sua esposa? E quem morre? Jovens de 18 a 34 anos. Então, nós estamos tendo um exército de pessoas, como você mesmo mencionou, que matamos mais que qualquer guerra. Hoje, você acabou de mostrar um homicídio no trânsito. Hoje se mata mais pessoas usando veículos do que com arma de fogo. Então, é essa a nossa preocupação, o nosso alerta. Vamos ter que fazer campanhas duras, sim, para tocar no coração, na alma do cidadão de Goiás. O carro, para vocês, é uma granada, é um caminhão-tanque? Como é que é isso? Ele pode ser uma granada, pode ser um caminhão-tanque, mas o complicado e que a gente quer colocar na cabeça do motorista, que a alta velocidade, o sinal vermelho, o celular mata. É um assassinato, é uma vida a menos. É inadmissível, perda de qualquer vida. E é uma guerra silenciosa, que todo mundo acha, não, isso daí não dá nada. Isso daí é um crime menor. Seu carro, se você acelerar, é como uma pistola. Mata. É esse alerta, essa consciência. Quem vai cuidar da sua família? Delegado Valdir, como que vai ser a campanha esse ano do Maio Amarelo? Nós estamos convidando todos os órgãos envolvidos, estamos tentando fazer uma integração. O convencimento do cidadão da importância da preservação da vida, da cultura de paz, se você não, no trânsito, não xingar, não brigar, é essa cultura que o novo DETRAN traz para todo cidadão de Goiás. Vai ter ações educativas? Ações educativas, ações de fiscalização, ações de engenharia, ações de mídia, já está, a Record, uma grande parceira nossa, já estamos divulgando esse papel na mídia também e trazendo os números para ver se isso consegue convencer e tocar no coração das pessoas. Neste momento, quantas pessoas que você que está nos assistindo conhece, que está paraprédica, tetaprédica, que perdeu um braço, que perdeu uma pena? Quantas pessoas estão no CLEAR? Nossos hospitais de urgência estão abarrotados de pessoas. E não é apenas de gripe e influenza, não, de dengue, é de pessoas sequeladas, que estão entrando todo dia nos hospitais de urgência. É isso, que é essa guerra silenciosa que a gente tem que continuar? Em três anos, 139 mil mutilados praticamente e mortos. O senhor tem um número para a gente ter uma noção? 70% dos casos são motociclistas. Para o motociclista, não tem airbag, não. Airbag é sua cabeça, tá? Para-choque seu, é sua cabeça, ok? E você não é gato, temos apenas uma vida. E dentre todas as atividades deste ano do Maio Amarelo, a prevenção contra acidentes no trânsito, tem uma ação da Record também, que é o Bora de Bike, que está chegando, né? É verdade, próxima semana você está convidado, vem conosco, use capacete, coloque os equipamentos de segurança, pegue a sua bike, venha participar. É um dos maiores eventos do país, o maior do Centro-Oeste, que é colocar essa parceria do Detran com a Record e pedalar, traga sua família, seus amigos, vai ser muito bom. Vem participar. É, e vale lembrar, você que gosta de pedalar, que quer ser consciente cada vez mais aí no trânsito, www.boradebike.com.br, faça sua inscrição, os primeiros 1.500 vão ganhar kits, tá? A gente está falando sobre isso, porque faz parte da campanha Maio Amarelo. Estamos juntos, vem para cá, vai ter camiseta, tem kit, tem o café da manhã, tá? E a Record é espetacular, é a principal emissora do país que faz eventos voltados ao trânsito. Parabéns. Vai sair aqui do Detran? Vai sair aqui do Detran, já está todos vocês convidados, venham com tranquilidade, traga a família, traga o cachorro, o papagaio, bora participar. Boradebike.com.br, aproveite, se inscreva e fique atento aí, né, ao trânsito, porque, ó, segundo os principais vilões são telefone celular, álcool, velocidade e falta de cinto de segurança. Então, fique atento aí, porque é aquele segundinho que você vai ficar no sinal vermelho e vai salvar a sua vida. Obrigada, Jaque. Agradeço muitíssimo também ao presidente do Detran, delegado Valdir, sempre aqui trazendo as informações e alertando a população. Às vezes tem que ser duro, né, para poder fazer as pessoas criarem um pouco de consciência.